Gente, tô meio irritado, isso daqui ó, era meu contrato do dia 24 do 2 da minha luta com o Biel Teve uma fratura mesmo, foi só uma lesão Desce, eu quero ver então se você vai mesmo Pode chamar o dono do evento aqui ó, mamá Pode chamar esse moleque aí ó, pode agendar a luta, dia 24 que eu vou lutar Já que não é com o Biel, eu quero lutar com alguém, pode ser com esse mano aí Fala galera, esse é o canal do Fight Music Show Thomas Costa se mostra frustrado ao saber da lesão de Biel E o cantor também mostrou seus exames pra dizer o quanto foi séria a sua lesão que tirou ele da luta Porém, a luta vai acontecer para Thomas Costa, porque ele acaba de ganhar um adversário de última hora Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou Gente, tô meio irritado, isso daqui ó, era meu contrato do dia 24 do 2 da minha luta com o Biel No Fight Music Show, que não vai mais acontecer Mas antes de tudo, eu quero que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz dia 3 de dezembro Dois meses atrás, lá quando eu tava assinando o contrato Dá uma olhada nisso aqui Não vai correr hein, bunda mole Ainda não vou falar nada, mas nossa mano, eu tenho certeza que você vai querer arregar de última hora Aí fingir que se machucou Bunda mole dá dessas mano, é só aguardar, só aguardar Vocês viram? Então já que não é novidade pra ninguém, nem pra mim, como eu já esperava Biel, você é o bunda mole que eu imaginava que você era Realmente comprovou O que as pessoas me falavam, que você já apanhou e não sei aonde, não sei aonde Esse mundo não é pra você, entendeu? Reparem que eu falo assim ó, vai correr de última hora Porque correr lá atrás ele queria pagar de bonzão, de machão Que ia meter a porrada e não sei o que Agora, primeira lesãozinha Porque a gente teve acesso aos exames O pessoal do evento olhou os exames e falou assim Biel, a gente tem um bloqueador Pra você não sentir dor nenhuma durante a luta Mesmo assim, ele não Que não quero, que não quero arriscar E tal, tal, tal Irmão, é luta, luta, você tá treinando boxe Todo lutador mano, eu também tô machucado Todo mundo se machuca, o nego do Borel Quebrou o nariz, tudo, vai lutar Só você, então tá bom Agora Só um pouquinho Força, 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 força Só um pouquinho Nessa posição aqui, tá? Ela vai passar a cor, olha pra ela Aguenta um pouquinho Se tiver muita dor, depois a gente faz a medicação, tá? Não vai pra cartilagem Então não dá operação Então a gente vai ter que fazer um procedimento mesmo Pra tentar melhorar essa angulação, tá? Se ficar bom, aí não precisa de cirurgia E eu vou te mandar É isso família, vamos fazer aqui um raio-x Faz um raio-x, passou uma semana Desde que a gente tentou engessar Reposicionando o dedão de uma maneira que ajudasse o osso a colar, né? Então hoje vamos ter o veredito final Pra ver se a luta da colagem a gente fala Com essa raio-x, a gente vai ver como é que o osso tá se entrando Teve uma fratura, não foi só uma lesão Vou pegar o veredito agora, depois de começar a usar de mão Pra analisar nossa casa pela primeira vez Vou ver Porque assim, doutor, a minha semana passada a gente optou por esse tratamento mais convencional Porque se operasse a gente sabia que eu não ia lutar mais Não operando? Não operando, exatamente Então a gente optou por isso justamente pra tentar salvar esse evento Pra essa não voltar a receber impactos Assim, porque eu não tô falando de pegar um peso Exato Carregar alguma coisa, tô falando de socos Impactos diretos Pelo menos uns 3 meses 2 a 3 meses, às vezes um pouquinho mais Um pouquinho menos, varia na evolução Porque é um impacto muito direto O osso não vai estar pronto pra receber esse impacto Ele vai correr o risco de quebrar o morro, não sei o que Então pra atividade de impacto, no mínimo uns 3 meses Isso depende da evolução Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais Mas pra essa atividade específica, não dá Família, que treinaço Aqui ó, Parque de Grapoera Galera toda aí, empenhada Todo mundo junto, a galera já foi embora Mas aí, eu queria falar com vocês sobre esse maluco aí Que respondeu pro Storm Esse maluco aí, eu viro os directs aqui Eu tô sabendo mais ou menos quem é esse cara O que eu sei dele, que ele é filho do Otago Mesquita Que me falaram aqui Outra coisa que eu sei dele, que ele é muito corajoso Tá faltando pouco tempo pra luta E ele vai encarar uma dessa Eu quero ver então se você vai mesmo Pode chamar o dono do evento aqui ó Mamá, pode chamar esse moleque aí ó Pode agendar a luta, dia 24 que eu vou lutar Já que não é com o Biel, eu quero lutar com alguém Pode ser com esse mano aí E aí pessoal, o que acharam da lesão do Biel? Acham que ele poderia continuar na luta? E o novo adversário do Thomas Será que ele vai trazer mais problemas pra ele nesse combate? Deixa nos comentários o que achou Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Tchau 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 Tchau